Estreia este mês um novo espetáculo de um dos maiores diretores de teatro da Bahia. A peça Drácula entra em cartaz ao tempo em que Márcio Meirelles completa 40 anos de carreira. Márcio, bom dia! Bom dia! Foram anos esperando a oportunidade de montar esse espetáculo e depois de tanto tempo, dá pra dizer que ele está se concretizando no momento certo da sua carreira? Eu acho que todas as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, né? Enfim, não foi feito em 77 com Avelãs e Avestruz, porque Cacá Nascimento, que eu queria que fizesse o Drácula, não queria fazer, não pôde, enfim. E aí o projeto ficou andando e esse tema, esse mito, essa história, sempre me acompanharam. Fiquei sempre interessado nisso, porque me interessou muito quando eu li o romance. O romance é muito maior do que tudo que se fez a partir dele, inclusive essa peça. Provavelmente não chega nem a um pedaço do que é o romance. O romance é muito amplo e fala de muitas coisas. Foi escrito exatamente no final do século XIX, numa época que foi crucial e definidora do Ocidente, do mundo, da humanidade, no século XX, o auge da era industrial, do imperialismo britânico, enfim, onde o império britânico espalhou pelo mundo, pelos cinco continentes, uma miséria, uma diferença social, a exploração das colônias, é o avanço mesmo de um imperialismo brutal, violento, e criou monstros, e criou monstros no Oriente. E esses monstros que são criados voltam, vêm, e eles são criados talvez até por isso, para sair de nós a monstruosidade, para que a gente possa ver fora de nós o que é monstruoso. E ele vem e nos assombra sempre, nos ameaça sempre. Então isso dá motivo às potências, a invadir os países dos outros, a instalar o terror também, a se vingar desses monstros que o próprio imperialismo cria no Oriente. Então é em torno disso que gira Drácula. O personagem, na verdade, no livro aparece muito pouco, de 27 capítulos, ele aparece em quatro, e depois ele é, algumas vezes, tem mais três aparições curtas ao longo do livro todo. Mas a sombra dele, ele entra no livro todo, porque na verdade todos são vampiros, todos vampirizam de alguma forma o outro. Todos se aproveitam e sugam a essência vital dos outros. E essas relações se estabelecem dessa forma, até que esse grupo de personagens que narra toda a história, resolve ir, numa cruzada financiada pelo personagem mais rico, pelo nobre inglês, vai para Transilvânia, enfrenta os ciganos, que protegem seu líder e destrói o Drácula. Como você disse, é um romance do século XIX, mas o que tem de atual no espetáculo? Como é que o público vai se identificar com o texto? O que tem de atual é ser... por isso é um clássico, porque ele sempre está dizendo coisas para a gente. Eu acho que nesse início do século XXI, ele nos diz isso, o quanto a ciência avançou, o quanto o capitalismo avançou, e o quanto não resolveram o problema da humanidade, os problemas da humanidade. Ao contrário, criaram mais problemas sociais, porque deixaram de lado. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento do capital, da indústria, e não pensa no desenvolvimento do ser humano, a gente corre o risco de criar muitos monstros. É isso que o romance nos diz, é isso que a gente tem que estar atento. É o Brasil, como o Juca Ferreira, quando era ministro da cultura, falou muitas vezes, nós seremos a quinta potência econômica do mundo muito em breve. E se a gente não cuidar da cultura, se a gente não cuidar do espírito, da alma, do que há de humano nesse país, dos valores, a gente vai ser um país de boçais. E é o que a gente está vendo acontecer nesse país. Então, o Drácula nos sinaliza e nos alerta sobre isso. O espetáculo é dirigido por você e realizado pela Companhia Supernova de Teatro. Como é que aconteceu esse casamento com esse grupo de jovens atores? Como é que eles conquistaram sua confiança na realização de um projeto tão importante para você? Foi difícil me desapegar, porque era um projeto para o meu grupo, Avelã e Zé Vestruz, em 1977. E, de repente, eu me vi com ciúme, não era o meu grupo que ia fazer. Mas, enfim, eles me conquistaram pelo talento mesmo, pela competência. São atores muito bravos, no sentido de... Eles sabem o que querem, vão fundo, vão reto no objetivo de construção de um novo teatro baiano. E tinham também a avidez de ter esse contato comigo, com uma linguagem estranha, uma linguagem diferente. O espetáculo é muito estranho. É muito estranho, inclusive, para mim. Não é um espetáculo comum, não é fácil. Tem muito texto, porque eu quis manter a riqueza da narrativa do romance. Eu não quis transformar tudo em diálogos, como um teatro convencional normalmente faz. Então, as narrativas são mantidas, os diários, as descrições e alguns diálogos. Mas diálogo é o que menos tem. Então, é como fazer isso, como ser personagem e não ser. Como ser todos os personagens, porque eles falam cartas de outros personagens. Enfim, é um espetáculo estranho. É um espetáculo que propõe uma aventura, propõe alguma coisa nova, propõe uma nova leitura do próprio teatro. Eu estou muito interessado nisso. Eu acho que o teatro tem que se rever, tem que dialogar com tecnologias, tem que dialogar com a comunicação do século XXI. Tem que estar mais atento ao tempo real, ao mundo que a gente vive agora. Então, pegar uma narrativa do século XIX, não é fazer um teatro do século XIX. É fazer um teatro do século XXI, a partir dessa leitura que o século XIX tem do mundo até hoje. Então, é uma perspectiva de um século que se abre em cima do palco, mas para falar da gente agora. E para falar para a gente da agora. E falando em tecnologia, que recursos vocês aproveitam no espetáculo? Tem muito, assim, durante o tempo inteiro, tem imagens que às vezes são cenário, às vezes são ilustração, às vezes são propostas, às vezes são diálogo com o que está acontecendo em cena. Como o texto, às vezes ele é narrativo, às vezes ele dialoga. E a gente está usando um sistema de som também espacializado, porque os atores também tocam, todos eles tocam. É guitarra, baixo, teclado, computador, programação e bateria e percussão. Então, o som também da voz é amplificado, é trabalhado, é manipulado, é colocado no espaço. O espectador se sente dentro daquelas vozes todas, daquele mundo. E fica também dentro dessas imagens. E a gente está usando o webcam, porque o Bram Stoker, o autor de Drácula, também era fascinado pelas tecnologias da comunicação e do registro. Então, um personagem que é o médico, ele tem um diário que ele é gravado num fonógrafo, que é uma coisa que tinha sido inventada há poucos anos antes dele escrever o livro. Há uns três ou quatro anos antes. Então, ele já usa isso num personagem, grava seu diário num fonógrafo. E esse personagem aqui vai estar gravando num webcam e a gente vai estar vendo a imagem da webcam projetada. Enfim, são coisas que a gente também vai se identificar com o cotidiano. Alguns locutores também emprestaram as vozes para alguns personagens que não aparecem, só são vozes, que são jornalistas também. Então, Sônia Robato faz a Mãe de Lúcio, Chica Carelli faz a Freira. Magrini também faz uma locução. Márcio, local, data e hora do espetáculo Drácula? Estreia dia 10, aqui no Teatro Vila Velha. Fica sexta, sábado e domingo, às 8 horas. Nós conversamos com Márcio Meirelles. Parabéns pelos 40 anos de carreira, vida longa e muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Um abração.